Quando a noite vem, vem o local... Vem lá, atingir no local... Vem lá, com os alunos... Vem lá... Vem... Vem lá... Vem lá, vem lá... Vem lá... Vem aqui... Vem lá... Vem lá... E aí, estão gostando da brincadeira? Estão vendo muitas fotos aí? Estão? Cadê? Cadê o negão? Quem quer falar? Quem quer se apresentar aqui? Então fala aí pra gente. Como é o nome? Como é o nome aqui do lugar? Meu nome é Matheus, eu moro na Boca da Mata. Mora! Ele é marado. Ele é marado, ele é marado toda. Trocamento. Estudo aqui. Você gosta de ler? Já sabe ler? Só um pouco. Um pouquinho? Mais ou menos. E já está tentando? Já viu as revistinhas que tem aí? Gostou? Gostei. Isso aí. Tem que ler, né? Quem mais gosta de ler? De ver foto? É? Como é o seu nome? Quem quer se apresentar agora? Ela? Não pode aparecer, não. Não? Quer falar? Não? E você? Também não? Ninguém quer se apresentar? Pode ter lá? Estão ensaiando já? E aí?